Hoje é dia da gente conhecer todas as novas fases do Tio Tristópio! Eu sei que tem quatro fases muito legais e divertidas! E esse Super Battle Adventure é um arraso! Ó, é só escolher aqui em qual você quer entrar e ir pra fase certa! Eu já vou tentar ir direto para a Big House! Será que vai dar certo? Um, dois, três e... Isso! Vou pra missão da Big House! Será que é a missão do alagamento? Deixa eu ver que missão é essa! Tá tudo tão diferente por aqui! Uau! Tem uma ponte pra passar! Que legal! Olha isso! Tem cookies gigantes e latas de feijão! Uau! Esse mapa ficou muito legal! Ai! Vou tentar ir pelo sofá! Será que dá? Ah! Não precisava! Tinha a ponte pra eu passar lá! Eu... Ai! Eu caí! Essa não! Ué! Não tá me dando hit? Eu vi no caminho errado! E nem tá me dando hit! Eu preciso ir lá pro esconderijo dos ratos! Peraí! Eu vou subir e vou tentar ir lá em cima! Onde é o caminho certo que eu devia estar seguindo! Oh my god! Eu sou o super bem! Mais desatento de todos! Acabei errando o caminho pra eu seguir nessa fase! É que aqui é tudo tão novo e diferente! Oh! Ai! Que difícil subir nessa mesa, my god! Aqui! Ah! Não precisa! Era só ir na cadeira, ó! Agora eu faço o parkour das caixas e tá tudo certo! O que é que aquele fogão tá piscando lá, gente? Oh my god! Olha isso! O cientista também tava espionando lá na janela! Uau! Isso é fenomenal! Uau! Eu super amei isso! Peraí! Agora sim! Aqui é só apertar a alavanca e a gente já se teleporta pra vila pra escolher a outra! Não aparece a carinha do Tio Tristópio! Apertei a alavanca, consegui o emblema e bora pra segunda fase! Agora eu vou tentar ir na caça aos ovos da vila das tartarugas! Será que eu vou conseguir achar algum ovinho? Aqui é tudo tão diferente! Mas eu vou dar o meu melhor! Deixa eu ver aqui em lojinha do Tio Tristópio! O Tio Tristópio tem uma cara engraçada aqui! Que isso, my god! Deixa eu tentar aqui na vila das tartarugas! Vamos ver se eu vou conseguir! Eu vou apertar bem certinho aqui na casinha da tartaruga! E aí teleporta pra vila que a gente quer ir! Um, dois, três e... Oh my god! Oh my god! Eu não sei se vai dar! Que isso, gente! Que dificuldade pra entrar nessa casa! Aí! Acho que deu! Aí! Tartaruga vila! Vila! Cheguei na vila das tartarugas! Agora eu preciso seguir as setas e encontrar os três ovos! Quando eu encontrar os três ovinhos, eu vou conseguir passar de fase! Será que vai dar certo? Quem tá animado aí, deixa muito like com esse novo Super Bear! Aproveita e se inscreve no canal, gente! E eu tô trazendo muito vídeo novo, legal e divertido pra vocês! Olha isso! Que demais! É muito incrível! Vamos passando por aqui, agora pra esse outro lado, seguindo a seta! Não tem urso aprisionado, mas eu encontrei os três ovos! É só clicar e se teleportar de volta! Uou! Já cheguei aqui na vila de novo! E agora eu vou tentar escolher o Snow Valley! Qual será que é o desafio do Snow Valley? Vamos lá ver! Aqui! Snow Valley e isso! Vou no Yeti! Olha que Yeti mais bonitinho! Será que eu vou ter que lutar com o Yeti? Uau! Eu não devia ter escolhido essa missão! Que missão é essa? Ai! É do parkour no gelo! Uou! Olha isso! É muito incrível! É um novo parkour do Super Mario Adventure! Parkour secreto! Uau! Que demais! Olha isso! Tá muito bonito! Parece até que chegou neve! Neve não! Natal por aqui! É... Jingle Bell! Jingle Bell! Acabou o papel! Não faz mal! Não faz mal! Limpa com o jornal! E onde é que eu tenho que ir agora? Ali! A alavanca tá lá do outro lado! Então eu preciso acionar o meu super poder de pulo! E é só clicar mais uma vez! Consegui o meu terceiro emblema! E agora vamos pra última missão! Que é a missão da... Deixa eu ver... Do deserto! Vou clicar na pirâmide agora! Oh my god! Será que eu vou conseguir? Qual é? No deserto tem a missão do carrinho! Tem várias coisas! Ah! É do alagamento! O que é isso? My god! Eu vou ter que ir na missão do alagamento! Oh não! Eu não tava preparado pra isso! Mas tudo bem! Eu vou enfrentar esse desafio agora! Tenho que pular lá embaixo! Eu acho que eu já vou levar hit só de cair! Não! Não levei! Consegui cair direto na caixinha! E olha o meu pulo! Eu acabo até soltando fogo pelos pés! Eu virei um foguete! Que isso? Tô levando hit na água! Eu acabei caindo! Consegui voltar sem perder toda a minha life! Que aqui não é uma life, duas, três... Igual no Roblox normal! No Super Bear! Aqui como é Roblox, a life diminui lá em cima! Mas a minha tá verdinha ainda! Então eu posso continuar! Vou devagar aqui! Deixa o espetinho descer! E eu continuo! Beleza! Passei! Ai, que legal! Tem até o parkour de coqueiro! Olha isso! É o parkour secreto do Super Bear Adventure! Uau! Super, super, super amazing isso! O que eu tenho que fazer nessas caixas aqui? Parece que eu tô caindo desse lugar! Oh, não! Aqui tem de novo espetinhos! Ah, e ali é onde eu me teleporto com o carrinho! Que legal! Peraí! Tô conseguindo chegar! Ah, não! Levei um hit no espetinho! Oxi! Tive que voltar tudo! Meu corpinho ficou lá estrupiado! Ho, ho, ho! Ah, não! Que isso! Foi muito feio! Então eu tenho que cuidar porque esse espetinho tira a minha life toda de uma vez só! Oh, não! Deve ser um espetinho envenenado, né? Só pode isso! Peraí! Eu vou deixar passar mais uma vez que eu tava um pouco desatento e aí eu não consegui! Agora sim, passei! Oh! Ufa, mãe! Vamos lá! É a hora do teleporte agora! Será que eu já venci e vou conseguir o meu último emblema? Aqui não! Não é aqui na casinha! Ah, eu tenho que ir lá em cima apertar a alavanca! Lembra que eu tenho que apertar todas as alavancas pra conseguir todos os emblemas aqui! Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal! Um super beijo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!